Olá pessoal, bem-vindos ao canal Engenhabim, meu nome é Fabrício e esse é mais um vídeo de Revit Dicas. Na aula de hoje nós vamos falar sobre alguns serviços da Autodesk na nuvem, vamos falar sobre o A360 Drive, sobre o MyHub, sobre o 360 Viewer e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essas ferramentas na nuvem. Primeiro aquele recadinho de sempre para vocês, acessem aqui em engenhabim.com, o Engenhabim é um site voltado à área BIM, principalmente a parte de engenharia, de cálculo, de projeto executivo, análise estrutural, a gente tem aqui diversas informações para vocês, tem aqui a nossa página do Facebook, facebook.com.br engenhabim, cliquem aqui em curtir, que sempre que tiver novidade aqui eu vou trazer para vocês. Também temos aqui o nosso canal no YouTube, youtube.com.br engenhabim, onde a gente tem aqui duas playlists, na verdade três, porque a gente tem um vídeo aqui de dicas também, o módulo 1 e o módulo 2 de Revit, o curso completo, onde no módulo 1 a gente fala um pouquinho mais sobre as ferramentas essenciais, desde iniciar e explorar a interface, até a gente colocar folhas e carimbos de impressão. E aqui no módulo 2, já seria a especialidade do Engenhabim, que a gente fala sobre estrutura, sobre análise estrutural, sobre cálculo, sobre projeto executivo, sobre levantamento de materiais, a gente fala mais neste canal e neste site, onde também é o nosso foco, falar sobre a parte do BIM, mais relacionada à parte de engenharia, tá? Então é isso pessoal, não se esqueçam de assinar aqui, clicar e inscrever-se aqui no nosso canal. Mas vamos lá, ó. Por que fazer um vídeo de dicas sobre o A360 Drive? Primeiro, motivo, porque não está funcionando direito, tá? Então eu tive que fazer uma pesquisa essa semana, porque eu queria usar alguns benefícios aí do Drive, do 360 Drive e não consegui. Deixa eu explicar para vocês o que acontece e o que aconteceu comigo, e também acontece com algumas outras pessoas aí com quem eu conversei. Esse aqui, ó, quando a gente digita aqui, ó, 360.autodesk.com, a gente cai nessa tela aqui, tá? Aí vocês precisam logar aqui com a conta Autodesk de vocês, né? E aqui a gente cai aqui, nessa página aqui que seria a Home, né? Deixa eu só mudar isso aqui, tá? Já em inglês, é bom que você já vê como é que muda o idioma. Eu clico aqui em Preferências, Language, vou colocar aqui Português, salvar. E simplesmente concluído. Ele volta lá para o 360 Drive. Agora está tudo em Português. Então é o seguinte, pessoal, funciona como um Dropbox, tá? A gente pode simplesmente upar os nossos projetos, fazer o upload dos nossos projetos e compartilhar eles com outras pessoas, com outros colaboradores. A gente pode marcar comentários, a gente pode gerar uma visualização em 3D, como se a gente estivesse no ambiente robot, rotacionando, navegando pelo projeto. Enfim, tem uma série aí de facilidades. Como que a gente faz para mandar um projeto para cá? A gente pode simplesmente clicar aqui em Carregar Documento. Anota esse endereço, hein? E clicar aqui em Selecionar Arquivo. Eu posso selecionar aqui 30, 40, 50 arquivos ou um só. E depois que eu selecionar todos, eu venho aqui e coloco Carregar Agora, tá? Simplesmente venho aqui, selecionar. Deixa eu ver o que eu tenho aqui na área de trabalho. Poderia colocar aqui esse pato industrial. Está vendo? Ele veio para cá. Ele não carregou ainda, não está carregando. Está vendo? Eu posso colocar vários projetos aqui ou então simplesmente arrastar para cá, né? E colocar Carregar Agora. Não vou fazer isso porque esses projetos já estão carregados. E ok. Aí vai aparecer depois do upload feito, né? Vai aparecer aqui a mensagem para vocês que foi feita com sucesso. E vai aparecer aqui na lista de atividades. Aí é o seguinte. A gente pode vir aqui simplesmente, clicar em Documentos, que seria a nossa pasta, né? Está vendo aqui? Eu tenho esses documentos aqui, ó. Deixa eu colocar só os arquivos em Revit. Opa, não fiz o filtro ainda. Deixa eu colocar aqui de minha propriedade, ok. Até aí tudo bem, ó. Olha o que a gente pode fazer. Eu vou clicar aqui no nosso documento. Tenho aqui as informações do documento. Tenho aqui as versões. Se eu peguei mais de alguma versão, ele vai colocando aqui a data do upload que foi feito. Por quem que foi carregado. Pode ser que você tenha outros colaboradores nesse projeto. A gente pode simplesmente vir aqui e compartilhar, ó. Eu posso vir aqui e editar o compartilhamento. O que acontece? Eu adiciono um outro convidado. Na verdade, eu adiciono um convidado para o nosso projeto. Então, se a pessoa tiver uma conta Autodesk e eu digitar aqui o e-mail dela, ela vai receber uma notificação e falar, opa, opa, o Fabrício ou outra pessoa está aqui compartilhando o projeto dele com você. E a gente define, deixa eu até colocar aqui, ó. Um e-mail. Só para a gente testar aqui para mostrar para vocês como funciona. Vem aqui e adicionar. E aqui, ó. Eu defino o tipo de acesso que esse usuário vai ter. Se ele pode apenas visualizar o documento. Ele só vai visualizar. Se ele pode visualizar e fazer o download. Aqui tem o que pode ser feito de forma mais detalhada. Ele pode visualizar, fazer o download, inclusive, atualizar. Ele pode subir uma versão nova desse projeto lá para a nuvem, para a sua pasta. E aqui ele pode ter acesso completo, tá? Como se ele fosse proprietário do projeto, tá? Simplesmente a gente faz isso aqui e coloca salvar e convidar. Simples, né? Pessoal, muito bacana. A gente pode até, inclusive, fazer comentários do projeto. O problema do 360 Drive é esse aqui, ó. Pelo que eu pesquisei, ele é de uma engine, né? De um motor gráfico desatualizado. Então, o que acontece? Arquivos do Revit 2016, aqui está falando aqui, ó. Arquivos do Inventor 2016 e do Revit vão ter suporte apenas a partir de abril. Na verdade, essa mensagem aqui é recente. Essa semana que começou a aparecer. O que acontece? Quando a gente vem aqui e faz o upload desse projeto, ele deveria gerar uma visualização 3D. Nesse caso aqui, não está acontecendo isso, tá? Aqui, se eu clicar em visualizar, ele não vai. Está vendo? Essa mensagem aqui, como eu disse para vocês, é recente. Não tinha nem justificativa nenhuma da Autodesk. Agora, eles já estão colocando que as versões 2016 do Revit e do Inventor só a partir de abril. Ok. Enquanto isso, só que eu falei, poxa, é um recurso muito bacana, eu quero usar, quero utilizar. E o que eu faço? Dei uma pesquisada aí nos fóruns da Autodesk. E eu vou fechar aqui agora... Não, vou deixar aberto, vai. Vou deixar essa janelinha aberta, eu vou fechar os outros aqui do YouTube. E olha só esse endereço aqui que eu encontrei, que pode ser que ajude vocês. myhub.autodesk360.com O que é isso aqui? Quando eu entro nesse endereço e logo com a minha conta Autodesk, eu tenho acesso ao meu A360 Drive. Tudo aquilo que eu mandar para o A360 Drive vai estar disponível aqui nessa pasta. Então, eu clico aqui, ele vai abrir aqui, está processando, está na nuvem. E aqui estão todos os meus documentos. E aqui a gente pode fazer exatamente as mesmas coisas que eu comentei com vocês ali depois, antes, né? Posso vir aqui simplesmente convidar pessoas, posso colocar o e-mail das pessoas aqui, definir as permissões, o que ela pode fazer, só com uma nomenclatura um pouco diferente, né? Mas enfim, as ferramentas e as facilidades são as mesmas do A360 Drive. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou usar o A360 Drive por enquanto, tá? Eu vou usar, aqui está escrito A360 Drive, mas o endereço é esse aqui, ó. myhub.autodesk360.com, tá? E o que a gente pode fazer aqui, ó? A gente também pode upar os nossos projetos e convidar colaboradores, tá? Só que com a seguinte vantagem. Deixa eu clicar aqui neste projeto aqui, ó. A gente pode fazer download, a gente tem outras ações aqui, copiar, mover, renomear, compartilhar. A gente pode gerar um link, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui agora. Eu vou clicar. Dei um clique em cima do nosso modelo Revit. O que ele vai fazer, ó? Ele vai gerar uma visualização em três dimensões do meu projeto. Esse aqui é um projeto de um galpão industrial, que já é uma construção existente e vai ter... Esse projeto aqui, fora do barracão, é um projeto novo. Então, é um projeto que vai ser executado. Inclusive, está faltando a parte estrutural aqui, porque esse projeto está linkado e aqui só faz parte arquitetônica. Pois bem. Olha só. Eu posso movimentar, posso girar, posso dar zoom, tá? Posso, inclusive, olha só que bacana, ó. Posso, inclusive, selecionar um objeto. Selecionei essa parede. E vir aqui em propriedades. Eu tenho todas as informações dessa parede, ó. Base de deslocamento 20 centímetros, altura desconectada 2,65 metros, deslocamento, as cotas, o comprimento, o volume, a área dessa parede. Mesma coisa se eu clicar aqui também, ó. Mudou de elemento também. Tenho aqui as nossas novas propriedades. Aqui deve ser o número de dedo do elemento. Tenho aqui... Deixa eu ver aqui o que mais que eu posso pegar. Vou pegar essa porta aqui, ó. Mesma coisa, ó. Altura do peitorio. Material do painel. Material da estrutura. Tipo, 1640 por 2,10. A marca, né? Que seria o marque. Enfim, todas as informações, tá, pessoal? Isso aqui é bem bacana, tá? E aqui, se a gente colaborar... Se a gente colaborar, não. Se a gente convidar alguém para poder acessar o nosso projeto, o pessoal simplesmente pode vir aqui e escrever qualquer tipo de comentário e postar o seu projeto, tá? Você pode simplesmente ser um engenheiro de estruturas e receber um convite de um arquiteto para dar uma olhada no seu projeto, tá? E compartilhar com você para se visualizar, para vocês fazerem uma prévia aí com relação à parte estrutural. E vir aqui e colocar comentários, tá? Tem um negócio que é bem bacana aqui, ó. Aí também é a mesma coisa. Daqui a gente consegue compartilhar também, tá vendo? Eu posso vir aqui e compartilhar. Eu posso gerar o link com esse link. Qualquer pessoa que tem esse link, ela vai acessar o nosso projeto. Ou então simplesmente convidar pessoas. Que aí a gente digita o nome da pessoa aqui e a pessoa vem e tem acesso ao nosso projeto conforme as definições que a gente... As permissões, né? Que a gente fornecer, né? Olha só que legal isso aqui também, ó. Tem essa parte aqui de explodir o projeto, ó. O projeto está lá, né? Eu venho aqui e explodo, olha só o que acontece. Ele separa todos os elementos. Olha só, que bacana. Vou girar aqui, é um pouquinho chatinho de mexer, é bem diferente do Revit na hora de navegar, tá? Olha lá, ele explodiu toda a nossa edificação, tá vendo? Posso pegar aqui, propriedades. É um telhado, telhado básico. Vai me dar aqui a inclinação, em porcentagem. A área do telhado, a área de 45 metros quadrados. Enfim, eu posso vir aqui e simplesmente voltar para o local. Bem bacana, né? Não voltei tudo aqui, tá vendo? Olha só. Estou explodindo a minha estrutura, né? E aqui também, o que a gente tiver de folha, folha configurada, a gente tiver essa aqui, acho que eu tenho que ter uma folha aqui. Não está completo o projeto, mas é só para exemplo, tá? Então, quem a gente tiver de folha aqui também, o nosso projeto vai... Nosso projeto não, né? O nosso aqui, My Hub, ou A360 Drive, vai mostrar para a gente, tá? Temos também aqui essa funcionalidade. Bem bacana, né, pessoal? Então, é uma ferramenta bastante poderosa. Uma ferramenta bastante prática, que nos ajuda bastante. Principalmente na hora de convidar colaboradores, tá? E também ajuda a nos garantir aí a segurança do nosso projeto, né? Que você tenha uma cópia... Espero aí que todo mundo tenha uma cópia no seu PC e também, por que não, uma cópia na nuvem, né? Para poder, se acontecer algum problema com o seu arquivo no PC, você vai lá e pega na nuvem e ok. Então, é bem, bem bacana, tá, pessoal? E para quem não quiser esse tipo de coisa aqui e já utiliza, por exemplo, o Dropbox, a gente tem aqui o A360 Viewer, tá? Que esse A360 Viewer, o que ele faz? Ele vai usar os recursos de visualização igualzinho esse que a gente está fazendo aqui, só que a gente não usa o espaço de armazenamento do A360 Drive. A gente pode simplesmente vir aqui, ó, e pegar aqui o nosso Dropbox, ou o nosso My Box, ou o nosso Google Drive também. Então, se você já usa algum desses aqui, dispositivos de armazenagem na nuvem, você pode simplesmente vir aqui, colocar aqui, linkar o seu Dropbox e simplesmente colocar aqui para visualizar. Simples, tá? Bem tranquilo também. Pessoal, e basicamente é isso. Só vou pedir mais uma coisa para vocês, ó. Nos vídeos de dicas, de aulas que eu recebo, eu estou recebendo bastante e-mail, o canal está sendo bem acessado, até aproveito para agradecer vocês. Então, o que eu vou pedir para vocês agora, ó, utilizem esse myhub.autodesk360.com para carregar o projeto de vocês e compartilhem comigo. Quando você estiver com alguma dúvida na parte de estrutura, alguma dúvida na parte de modelagem, você vem aqui em compartilhar e me convida aqui, ó, me dê o acesso aqui, mesmo que seja só para visualização do seu projeto, aí vocês vão convidar através deste endereço aqui, ó, fabricio.engenhabin.com, tá? Isso eu estou passando para aquelas pessoas que me mandam e-mail com dúvida, que eu estou pedindo para, às vezes, mandar print do projeto. Às vezes, print resolve, tá? Mas esse é mais um tipo de ferramenta que a gente deve usar entre nós aí, que estamos aí ingressando no mundo BIM. Facilita bastante, né, para os dois lados. Então, só compartilhar comigo, está com alguma dúvida, alguma aula, alguma dica de Revit? Compartilha comigo aqui o seu projeto, eu vou dar uma olhadinha e fica mais fácil de eu identificar o erro para vocês aí, tá? E só daquele último recadinho, não se esqueçam aqui de dar uma olhadinha no nosso curso online, curso online não, no nosso curso através de mídia física, 42 aulas de Revit Structure 2016 com introdução ao robot, e aliás, essa introdução ao robot, ó, aqui está um print aqui da pasta, né, com as 42 aulas. São 10 aulas só de robot, tá? Então, é uma introdução bem, bem bacana. E aqui do lado direito também tem os tópicos abordados, e aqui também tem um vídeo para vocês aqui explicando o funcionamento do curso, todas as aulas, eu mostro algumas aulas aqui, e a área de comentários para qualquer dúvida. Ok, pessoal? Então é isso. Pessoal, muito obrigado por acompanhar o Engenhar BIM, eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.